Bom dia, quantas vezes aconteceu com você sair para tomar uma, uma cachaça e se perder no tempo? Nem olhar mais para a hora, como aconteceu comigo? Então, você viu quão terrível é o alcoolismo? Ela te prende no bar, você não consegue sair. Você vai na porta e volta para tomar a saideira, toma uma, duas, três, quatro, cinco. Sempre na saideira, esquece a hora. Sai para tomar uma, para vir almoçar, só vai chegar em casa de noite, bêbado, igual eu fazia. Se isso está acontecendo com você, você é um alcoólatra. Não se controla mais, o álcool está controlando a sua mente, você está num beco sem saída. Analise a sua vida, porque tem algo errado e você está se perdendo, vai se perder cada vez mais. Pare hoje, pare já, pare amanhã, pare depois da manhã, mas tem que parar. Boa sorte, se cuide, você é inteligente, você é esperto, não seja burro. Você está aqui, não para sofrer, para viver a vida. Não merecemos ser escravo do álcool. Viver dentro de um bar, enjaulado, preso. Estamos livres, temos que andar livres. Cabeça erguida, boa sorte, se cuide. Álcool é uma droga, álcool mata.